Você sabe que componente é esse? Não Bomba d'água Da Hilux, motor 1GD 2.8 Aqui, equipa Hilux de 2015 Em diante Sim, eu não errei Não é 2016 em diante É 2015 em diante Essa caminhonete onde está essa bomba d'água Ela é 15 e 16 o ano É verdade Temos Hilux 2015 Com a modelo Tubarão, que é 2005 em 2015 É a Pitbull, 2016 em diante É a modelo Tubarão E aqui sim senhoras e senhores Temos a Ela aqui, e olha só o vazamento da bomba d'água Olha a bomba d'água Vaza aqui, olha lá Começa a baixar fluido Começa a baixar aditivo Olha aí É isso aí Então tá aqui A bomba d'água geralmente é aqui Nessa aqui vamos colocar uma bomba d'água nova Chicxou Motor 1GD Toyota Hilux E realmente 2015 em diante Quer conferir esse modelo Hilux 2015 Tubarão? 15 e 16 Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Campeão 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 Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da águia mecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminete Classe A Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista o vídeo E fique fã Senhoras e senhores Essa caminete já apareceu no canal Ela, eu considero ela É uma caminete especial Ela é uma caminete de 2015 High look 2015 e 16 Só que Modelo Tubarão Um dia Estava falando sobre modelo Jailux Falei não Tem em 2015 Modelo Tubarão O cara falou Claro que não Todo 2015 É modelo Pitbull Falei não Tem em 2015 Tubarão Tem, não tem Tem, não tem Tem, não tem Olha ela aqui Olha ela Bem ali E vamos fazer o seguinte Vou fazer um vídeo dela Ela já apareceu Até em shorts Aqui na oficina Já apareceu em shorts E hoje ela está aqui Vai fazer troca de óleo Protocolo Águia Vai fazer Troca de bomba d'água Quem diria Vazando a bomba d'água E mais um serviço Que vocês vão acompanhar ali A limpeza do painel frontal E tudo mais Com vocês agora Vamos lá Que vocês querem ver Esse vazamento da bomba d'água Certamente que sim Como a gente vai fazer Uma revisão Do sistema de arrefecimento Tem que ser feita A lavagem do painel frontal Painel frontal É esse que você está vendo Aqui agora Que a gente chama aqui É onde está o farol A parte da frente da caminete A gente tira a grade Está aqui o interculeiro do motor Vamos lavar O condensador está funcionado Vai ser lavado E o radiador É removido Para facilitar Principalmente A limpeza dele E lavar esses outros dois Que a gente não retira No momento Certo? Muito bem Aqui Vamos lá É que o menino chinês Já está tão rápido Ele já molhou ali Não sei se vai dar para ver direito Vamos ver aqui Se a gente consegue ver Menininho Vamos ver aqui Já secou um pouquinho Já secou né Ó Ali Srs. Senhores Ó Olha lá Está vendo um rosa ali No meio da tela Deixa eu focalizá-la Olha lá Está vendo ali Então Bem no meio da tela Ali ó O vazamento E aqui jogou tudo para cá Assim que tirar o radiador Vai ficar mais fácil Da gente ver Inclusive Assim que tirar o radiador aqui Vai ficar mais fácil Da gente Para ver aquele vazamento Como tirou ali Vai ser mais fácil O menino chinês É muito rápido Eu estou fazendo um vídeo Eu estava fazendo um vídeo Dessa branca aqui Tem uma do lado Que está fazendo um vídeo Que está fazendo da preta ali E aí o menino chinês Já fez uma troca de óleo aqui Já trocou Já fez o protocolo Aqui Lavou o alojamento do filtro Certo? Lavou Para o alojamento Do filtro de combustível Olha lá Está feito o filtro de combustível E E vai fazer agora Do arrefecimento Aqui Vamos acompanhar Ele deixa ele tirar Aqui o radiador Vai ficar mais fácil Da gente Da gente Ver o vazamento Lá na frente Beleza? Então vamos lá Vamos acompanhar Tem mais alguns serviços aqui A gente vai ver Para vocês Essa aqui é a Raio Que eu não falei para vocês Olha aqui ó 15 e 16 Está com 173 mil quilômetros Rodadas Já é inscrito No canal Olha lá Adesivo da oficina E o adesivo do canal Aquele tempo Que eu estava magro ainda Agora que agora Tem que mudar Tem que botar O adesivo novo Agora O mais recente Olha essa caminhonete Aqui ó Fabricação 2015 Olha lá Fabricação 2015 Ou seja Sim senhoras e senhores Tem Modelo Tem modelo Tubarão 2015 Tá O pessoal fala Que não Está aí ela aqui Para vocês Fazendo o primeiro O primeiro vídeo Não Ela já fez vídeo Mas acho que ela É o primeiro É o primeiro serviço Eu vou gravar o vídeo dela Nas outras vezes Ela estava aqui Eu não conseguia gravar Hoje deu certo Então vamos fazer um vídeo Topzera Para vocês Frente desmontada Aqui senhoras e senhores Como está Olha só Como chega a caminhonete Aqui ó Por isso que a gente Desenvolveu A limpeza do painel frontal A gente viu A necessidade De fazer a limpeza Nessa frente da caminhonete Nessa dianteira Aqui ó Da caminhonete E aí para isso A gente desmonta Tira a grade E faz Olha o vazamento Agora como desmontou Isso eu não consegui ver Eu estava fazendo A bomba d'água Vala termostática Vai bem aí Aqui ó Alojimento da vala termostática E olha que beleza Bloco Lavadinho Lavadinho não Bloco Com aditivo Olha lá Limpinho Por isso que é bom Fazer sempre a revisão Periódica Está vendo Olha a água com aditivo Vai descer ali ó Vamos colocar aditivo Hoje novo Novo agora Pronto Nunca teremos Transponente de arrefecimento Aqui Aditivo Tem que trocar Também Essa troca De fluidos De caminhonete É 50 mil A média De quilometragem 50 mil Ah mas está limpo ainda Ainda bem É limpo mesmo Que se troca Principalmente O aditivo do radiador Se você esperar Para trocar Quando estiver sujo Aí será tarde demais Vai ter sujeiras Em locais Que você nunca Vai conseguir tirar Então está ali ó Vamos fazer Se eu trocar Se eu trocar Essa bomba D'água A bomba D'água Está aqui ó Está com vazamento Só que já Não dá para ver Então viu Uma marca D'água antiga Ali está vendo Aí vamos Vamos deixar o menino Ele trabalhar Porque ele quer fazer Se eu usar a limpeza Do freio trazido Ô menino Mas você está lavando Aí meu filho Você está lavando Por que você está lavando Boris Barnes Falou que aqui Não tem nada Que se suje Olha aí Olha lá O que foi Jorge Você também está indo Aí do Boris Barnes Vai estar todo mundo Rindo aí Mas Boris Barnes Falou que não tem nada Que se suje Meus filhos Olha lá Até pequeno Essa molequinha não ia nunca Está rindo ali agora De Boris Barnes Olha lá Olha lá Diz Diz Importa o que Boris Barnes Fala Ah ele não disse isso Eu escuto ele falando aí Mas limpar O sistema de freios Onde não tem Rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar O chapéu Tamanho o talento O que acaba de dizer Foi uma das coisas Mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua dissertação Incoerente O senhor chegou perto Do que pudesse ser Considerado um pensamento Racional Todos neste salão Estão mais burros Por terem escutado isso E vou resumir com duas palavras Parabéns Parabéns Eu vou aposentar Você fica aí Eu e o Chino Vamos para a praia Até Chino Enquanto vai tirando o pneu ali Vai limpando o pneu aqui Protocolo Águia acontecendo em tempo real Para vocês Olha o pneu Como é que sai lá E aqui ele mesmo Assumir o manto Águia automecânica Amiga Você falou que é sua Águia automecânica Amiga Fala o pessoal aí Eu vou ter um canal Daí né Também vou desenhar Desenhos Para De lembrança Ah entendi Então tá bom Muito bem Olha lá Bomba d'água removida Olha o tamanho Do componente ali E vamos ressaltar O comentário Né senhoras e senhores O uso de aditivo contínuo Né mesmo E a troca No período Olha lá Como tá limpinho Por dentro do bloco Olha lá Olha aqui gente Limpinho Tá vendo combatentes Vale a pena Fazer a manutenção Sempre vale a pena Eu tô falando isso Lembrando o motor Da Xterra ali Do Que tá fazendo Uma revitalização Conosco aqui Vale muito a pena Não é pouco não É muito Muito a pena Olha isso Vamos colocar A bomba d'água nova Vamos fechar ali E vamos lavar Essa frente aqui Vai ter a lavagem Do painel frontal Pra vocês aqui O freio Tá pronto Aqui vai trocar O filtro pressurizado Estamos tirando O filtro pressurizado aqui Freio traseiro pronto Aplicou o protocolo Águia Olha aí Já tá pronto Eu vou pedir Pra abrir uma campanha Aqui pra gente ver Os dois lados Já tá fechado Esse pessoal Tá trabalhando É umas máquinas De trabalhar Essa galera Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos lá, senhores e senhores. Olha agora a limpeza do painel frontal. Como é que fica? Olha a limpeza aqui do acesso do ar. Não é que o ar vem e passa pelos radiadores aqui. O ar vem e passa pelos radiadores, certo? E olha isso aqui. Top, né? A bomba d'água nova. Olha lá agora. Bomba d'água nova. Tensionador da corrente novo. Polia nova. É, meu amigo. Radiador novo. Radiador novo, né, Tina? Radiador vai ser novo, né? Sim, novo. Radiador novo ali. Radiador novo. Olha ele aí. Eu ia mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um negócio legal aqui, ó. M... Pera aí, senhora. Fica parado, meu amigo. Ah lá. MG freio. Eu vou mostrar isso. Porque olha o sistema de freio, como tá ali montando, montado agora, após o protocolo que vocês acompanharam. Olha isso. Tudo limpo, higienizado, lubrificado. Claro, a lubrificação do sistema de freio, você faz em locais estratégicos, tá? Não é se lubrificar o freio. Então, como é que vai frenar? Em locais estratégicos, você faz a lubrificação do sistema, beleza? Olha isso aqui. Olha lá. MG freio, CMG 570, da Toyota Hilux, campana nova. Colocou aqui. Serviço Top Gun. E falando de radiador, olha o radiador usado da camionete aqui. Essa Hilux 2016 diante, a modelo Tubarão, ela tem uma maior resistência de radiador. Tanto é que essa camionete tá com 130 mil, 170, né? Vamos dar uma olhada daqui a pouco, confirmar a quilometragem. E o radiador tava íntegro, mas já começou a apresentar aquelas manchas, aquelas pontos que a gente já conhece que vai nascer um vazamento espontâneo. Tá vendo esse reboco aqui de barro? Ele tá solidificado aí. Porque aqui ele esquentou, esfriou, esquentou, esfriou, virou um tijolo. E ali se eu for lavar, vai furar em breve. Mais ou menos uma solda num ferro velho, quebra do lado. Aqui desse lado, mesma coisa, olha só. Então a gente tem uns pontos de vazamento suspeitos ali. Dada a quilometragem e o histórico de radiador de Hilux, tem que colocar novo, certo? Como eu falei pra vocês, esse modelo 2016, ele é o mais resistente em questão de radiadores. O mais frágil foi os anos de 2001, 2001, 2002, a 2004, 2005. A modelo semi-garbosa 3.0. A de 0.5 a 15, também tem uma maior resistência, mas também é bom trocar na faixa de 120 mil quilômetros. Pra vocês entenderem, pra vocês entenderem, deixa eu explicar em quilometragem. A modelo garboso dura bastante o radiador, então é uma boa resistência. É totalmente de latão, vai ver. A que vai ter a 2001. A 2000 e 2002, que a 3.0 turbo e aspirada, vieram com radiador nessa estrutura aqui, caixa, plástica, toméia e alumínio. Esse com 90 mil tem que trocar, porque eu vi motor fundir com 97 mil, porque furou o radiador. Eu vi, eu vi, não me contaram. E aí a gente falava, ó, troca o radiador do seu veículo. E essa cabinete ficou com fama de cabeçote frágil. Não é o cabeçote que é frágil, é o radiador que não presta. Troca o radiador com 90 mil, sem no máximo, que não terá problema. E a de 2005 a 2015, o radiador tem uma vida útil. Aí já melhorou um pouco, de 150 mil quilômetros. 120, 150, você já coloca novo. Na minha caminhonete, SW4 2015, trovada, eu comprei ela com 115 mil na revisão que cheguei aqui, já coloquei novo radiador. Então, vocês entenderem isso. Então, na equilíbrio resistência e fragilidade, eu vou falar em termos de quilometragem, que é mais fácil de entender, não é mesmo? Então, teve até um inscrito nosso que me mandou a foto de uma branca, que eu conheci dele, comprou com 90 mil quilômetros, 87 mil. Falei, manda trocar o radiador urgente. Falei pra ele. Ele falou que foi avisar o rapaz lá. Agora, o senhor vai falar, não, mas é o original. É o original, é que dá problema. Antes que estraga o motor. Beleza? Então, tá aqui, ó. Então, essa é a diferença, isso que eu queria que vocês entendessem, no quesito radiador de Hilux. Certo? A caminhonete tá aqui, ó. Força-tarefa, a águia agarrada na orelha dela. Porque precisamos entregar ela hoje, certo? E vamos lá. Aqui a quilometragem que eu falei pra vocês que eu tinha que confirmar, 170 mil. Isso, 173 mil, pra ser mais exato. O ano eu já mostrei, né? 15, 16. Então, é isso. Vamos fazer essa agarrada na orelha aqui. E show de bola. Senhoras e senhores, olha só. A caminhonete tava ali no alinhador, certo? Ela tava no alinhador. Fez o alinhamento. Abre o capô aí. Vamos ver como é que ficou ali agora, à frente ali. Fez o alinhamento, fez o freio traseiro, óleo e filtro e radiador. Olha que beleza. Aditivo do radiador novo. Ou seja, teremos, com certeza, em breve, vai estar limpíssimo ainda. Radiador novo. Bomba d'água. Deixorador. Prefeitório de filtro. Limpeza do painel frontal. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. O cliente pediu ela pra hoje, então vamos ter que agarrar na orelha, certo? O que o cliente pediu nessa empresa, o pedido do cliente é uma ordem para nós. Olha ele lá, fazendo a conferência da conferência. Olha aí. É isso aí. Esse é o protocolo agra. Nós trabalhamos com redundância. A gente confere, confere, não tem que ficar na dúvida. Ficou na dúvida, confere. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não deixa parado. Vai lá e dá um jeito de conferir. Beleza? Gostaram aí, senhoras e senhores, dessa troca de bomba d'água, dessa Hilux 2015? Se alguém temar com você e falar que não existe o modelo tubarão 2015, olha ela aí. Já mostrei a fabricação, né? Mas vou mostrar de novo, só pra gente... Só pra gente... Abre aí, sininha. Tenho certeza. Olha lá. Fabricação 2015, olha isso. Fabricação 2015. Então é isso aí, ó. Como, por exemplo, dizem que existe um Fusca 87, a primeira geração, né? Que o Fusca acabou em 86. Então dizem que tem um Fusca 87. Acho que é três Fusca 87. E parece que tem um Passite Poonter 89, que ele acabou em 88. Dizem que existe um 89. Não é isso? E me falaram de um Gol GTI 87 também, que ele foi lançado em 88. Enfim, existem essas lendas no meio do motivo. Mas a Hilux, modelo do barão 2015, tem ela aí, ó. Fabricação 2015, modelo 16. Aguiar Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Equipe de finalização de serviço. Mulher Maravilha e Menino Chinês. Olha lá. Conferindo as presilhas aqui das carenagem de acabamento. Olha lá, ó. Olha aí. O que é isso, seus senhores? Olha aí. Tá vendo? São esses pequenos detalhes do protocolo Aguiar, que às vezes o cliente nunca ia passar despercebido. A gente vai mandar pra ele esse vídeo, ele vai ver que tem uma presilha nova aqui, uma aqui, uma aqui, 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 aqui e aqui. Olha aí. O nosso kit de presilhas tá aqui, ó. Chegou o serviço aqui. Chegou o serviço. Faz o protocolo Aguiar, vê. Ah, tá afogada a presilha. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte aí, ó, pra... Olha o chininho aí. Olha lá. Mais uma ali que ele vai colocar ali, ó. Mais uma ali que ele vai colocar lá novinha, ó. Vai colocar todas logo. Esse menino chinês também, tem hora que ele garra na orelha, dá uma agarrada na orelha. Olha lá, vão tá saindo sangue da orelha. Olha aí. Equipe de finalização de serviço, sabe o que é isso? É isso aí. É isso que você quer pro seu veículo. Então, seu lugar é a Aguiar Auto Mecânica, 4x4, sinopito Mato Grosso. Olha lá. Olha lá. Vamos ver? Ó. Ó. Esse é o serviço Top Gun. E aí E aí E aí E aí